E aí galera, pra galera que quer ver ataque, beleza? O canal é esse aqui ó Anihilation aí ó, Aniquilação God Procura aí, anota aí Pra galera que quiser ver ataque, o canal é esse aí, certo? No meu canal você vai aprender a sobreviver a esse tipo de player Por que esse tipo de player? Bora assistir aqui um Um negócio interessante no vídeo aqui, beleza? Quero que vocês reparem no negócio Calma aí, esse aí não É o mesmo de minha aliança Vocês vão entender Quando eu falo esse tipo de player, certo? Jogar contra quem gasta muito dinheiro já é complicado Agora jogar contra quem usa boot Aprendeu aí ó Vocês viram isso né? Ele e Ayrton, Ayrton tá à direita, à esquerda desse castelo já Já estavam esperando o escudo cair Ah, ele espionou, ah não sei o que, ele usou a habilidade do corte, tá bom Todos os castelos, todos não Nove em cada dez castelos que eles zeraram foi desse jeito Estavam todos esperando o escudo cair No exato segundo que o escudo caiu, foram lá e zeraram Aí no que isso ajuda, certo? Imagina o seguinte, quando você tá sem escudo Você tá em modo combate, você tá esperando por um ataque Se você sabe que seu reino tá em guerra, você baixou o escudo Você sabe que a qualquer momento você pode sofrer um ataque Então você ativa bônus, você bota seu melhor herói na muralha Você agita seu hospital, você fica em modo combate, certo? E os caras aí que o escudo cai no instante, no instante Ele tá esperando o escudo do cara cair Ele sabe que quando o escudo do cara cai O cara não tá esperando o ataque, certo? Então, e como ele sabe que o escudo vai cair em determinado momento O que é que ele faz? Ativa todos os bônus, ativa toda a habilidade de dragão, de herói, de tudo Vai todo turbinado Aí acontece isso aí, ó Escudo cai Ele vai lá Ativa os bônus rapidinho Você viu que ele tava até de escudo, né? Ayrton, a machete de Ayrton já tá vindo aqui, ó Do lado que eu disse, à esquerda dele Certo? Pronto, todos os castelos, todos não Nove em cada dez castelos era Adam Foi dessa forma, certo? Certo, que esse player aí é um brasileiro Que ele chegou recentemente no reino Ele pegou um castelo aí, farm, certo? E aí tá ajeitando o castelo ainda Tá com os percentual fracos Mas o que eu queria mostrar é o seguinte O meu canal é pra aprender a sobreviver a esse tipo de player Que além de gastar muito dinheiro, ainda usa de trapaças Pra se prevalecer no jogo, certo? Então se você quiser ver ataque O canal é esse aqui, ó Certo? Eu vou atacar e eu vou lutar contra as players Que eu sei que estão lutando de igual pra igual Como eu lutei nas guerras do 4, 3, 9 Todas que teve Lutei no KVK e por aí vai Agora tá competindo com um player Que além de gastar dinheiro Ainda fica usando de meio de trapaça Aí não é comigo não Valeu, ó O link do vídeo é isso aí É só assistir o primeiro minuto aí E ter suas conclusões